Na madrugada desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um incêndio em Petrolândia. Ao chegar no local do incidente, a equipe se deparou com um incêndio numa estufa de secagem de milho, com uma área atingida de aproximadamente 20 metros quadrados. Na estufa, havia cerca de 13 mil quilos de milhos em grão. Foram utilizados 200 litros de água para poder controlar o fogo. Todo o conteúdo que havia na estufa foi transferido para um outro local. De acordo com o proprietário do imóvel, ele tem seguro e os prejuízos ultrapassam um pouco mais de mil reais. O incidente aconteceu por volta das três da manhã desta segunda-feira, na localidade de Rio Antinhas, em Petrolândia. Com informações para a Rede Web TV, a sua TV online, Márcio Nato Rodrigues. Com informações para a Rede Web TV, a sua TV online, Márcio Nato Rodrigues.